Cocada, você pirou, você tá besta, que história é essa dizer que acorde e vira marcha? É, acorde e vira marcha. Você quer saber as duas marchas que mais combinam? É assim, é o primeiro grau, que é o acorde de Dó, e o quinto. Olha aqui, 50% das músicas, mais ou menos, começa com Dó e Sol, primeiro e quinto grau. E a outra metade é Dó e Fá. Então, as duas primeiras marchas que você tem que ter de core na ponta de dedo, é isso aqui, 1, 5. Aí depois você faz 1, 4. Mas Cocado, como que isso funciona na prática? Vamos pegar as chuvas de bênção, eu vou fazer 1, 5. E se eu errar a marcha, o motor do carro parece que enrosca, parece que faz ploft. Olha aqui, ó. Eu vou errar a nota e o ouvido vai fazer ploft. Olha que feio, ó. O ouvido não aceita, o ouvido recusou isso. E é esse ploft que vai fazer você ficar bom de ouvido. Não tenha medo de errar o acorde. Simplesmente você troca. Tento Dó pra Sol, se não der eu tento Dó pra Fá. Este é o maior segredo que eu posso dar pra você que está começando a tirar música de ouvido. O que é o maior segredo que eu posso dar pra você que está começando a tirar música?